Seja bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi. Se você ainda não é inscrito por aqui, inscreva-se para não perder mais nenhuma reflexão bíblica. Há alguns anos assisti um filme sobre as Torres Gêmeas. Contava a história de dois bombeiros que entraram no prédio após o atentado. Eles estavam buscando por sobreviventes. Em um dado momento, houve um desabamento deixando aqueles dois homens presos nos escombros. Horas e horas se passaram em nada de ajuda. A agonia, tristeza e desespero parecia que aumentava cada vez mais enquanto os ponteiros do relógio corriam. Eles já estavam cansados, com fome e sede, parecia que ninguém os acharia. Em meio a todo desespero, um daqueles homens conseguiu ajudar o outro a salvar-se. Mas no meio da tentativa, mais entulhos caíram em cima de si, deixando-o ainda mais paralisado. Obviamente, o homem que conseguiu sair foi atrás de ajuda para o seu companheiro. Aquele que ficara sozinho já não tinha mais forças para nada. Não havia esperança, saída e nenhuma possibilidade de sobrevivência. Ele não podia fugir nem correr. Sua voz parecia sumir a cada segundo. Os seus olhos pesavam de sono e cansaço. O homem que se livrara mandou que fossem buscá-lo, pois ainda estava com vida. Mas teve que ser levado às pressas ao hospital, pois estava gravemente ferido. Um resgatista, então, foi procurá-lo. O homem soterrado já não tinha mais o que fazer. Suas energias findavam quando uma pequena luz em meio à escuridão brilhou em sua direção. Sem conseguir se comunicar, ele simplesmente pega um objeto de ferro e, com movimentos muito limitados, começa a bater contra um cano que havia por perto. O desespero era grande. Ele estava à beira da morte, sem esperança, sem direção e completamente restrito em suas ações. Nada mais aquele homem poderia fazer quando, de repente, ele escuta uma voz se aproximando e gritando. Alguém aí? Imediatamente, ele recupera o pouco de forças que havia poupado em sua primeira tentativa e recomeça a fazer o barulho. Logo, um homem chega ao seu encontro. Mas aquele que chegou alívio que a situação era muito difícil para tirá-lo de lá sozinho. Pediu, então, para que ele continuasse acordado e o alertou que, se ele dormisse, poderia morrer. Aquele homem sozinho não tinha como se manter desperto por muito tempo. Não tinha mais forças depois de tantas horas de pressão, dor e sufoco. Mas, em um curto gesto, ele tira uma pequena foto de seu bolso. Estava rasgada devido ao acidente. Era sua esposa e seu filho naquele pedaço de papel tão importante. Ele ficou ali, com a foto na mão, lembrando-se de todos os momentos felizes que haviam vivido juntos. E, assim, ele se manteve desperto e conseguiu ter forças para continuar esperando os outros homens. Depois de tantas dificuldades, aquele homem foi resgatado e levado ao hospital. Quando já estava melhor, ao ver sua esposa e filho, foi indagado por eles. Como você conseguiu se manter vivo? Ele, com um lindo sorriso, respondeu. Foram vocês que me mantiveram vivo. Jeremias escreveu em Lamentações 3.21 Todavia lembro-me daquilo que pode me dar esperanças. Ele falou isso em um momento em que tudo parecia perdido para o seu povo. Quando ninguém o escutava e estavam à beira da destruição. Em momentos de dor, tristeza e sofrimento. Quando parece que nada vai acontecer. Nada vai funcionar. Quando parece que tudo caiu sobre as nossas cabeças, nos deixando sem forças, imóveis e completamente limitados. Naqueles momentos que até conseguimos ajudar outras pessoas a se levantarem. Mas nós mesmos não conseguimos sair do lugar. Quanto mais socorremos os outros, parece que mais entulho cai sobre nós. Lembre-se daquilo que pode te dar esperança. Aquele homem no filme lembrou de sua família e se manteve vivo. Você pode fazer como Jeremias e se lembrar das promessas do Senhor. Lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que no mundo teremos sim aflições, mas Jesus disse para termos bom ânimo, pois Ele já venceu o mundo. Que podemos tudo, inclusive suportar a necessidade, a falta e a perda, pois Ele é quem nos fortalece. Você pode lembrar que nada é capaz de te separar do amor de Deus e que em toda e qualquer situação você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Lembre-se de que Deus diz que jamais te deixará e que jamais te abandonará. Tudo pode parecer o contrário, mas se Ele é contigo, tudo vai dar certo. Sempre há esperança para quem confia no Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida.